E a nossa poderosa Gilmar, essa mulher derruba o avião, o piloto estiver lá em cima, ele desce para ouvir a proposta dele de Silvio Santos. Ela saiu do Silvio Santos para vir para o SICOB Estremo Sul. Gilmar, afinal de contas, né? Você é porreta, como é que está todo esse prognóstico, esse consórcio do SICOB Estremo Sul? Bom dia, pessoal! O SICOB Estremo Sul está aqui para trazer o melhor para vocês. Vem fazer parte! A nossa taxa, que já é imperdível, ficou ainda melhor. Taxa de apenas R$ 6,38, você não vai encontrar em lugar algum, podendo chegar a 0,2 ao mês. É imperdível! Vem fazer parte, vem realizar seu sonho, seu sonho da casa própria, seu sonho da casa, trocar seu veículo, adquirir sua moto. Vem para o SICOB! Essa derruba até o avião, vem, tá boa, até o avô!